Eu sei que no samba vou me acabar De dia inteiro até o sol raiar Ai, quando o samba acabar Eu fico triste então Eu quero alegria E quero harmonia Dentro do meu coração Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero a melodia feito assim Quero sambar, quero sambar Quero sambar porque no samba só eu sei Quero sambar, quero sambar Quero sambar porque no samba eu vou me acabar La, 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 la Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah